O motorista pode ser responsabilizado caso seja comprovado que ele esteja dirigindo sobre efeito de álcool. Além do bafômetro, outros meios de provas podem ser utilizados para comprovar o estado de embriaguez. Mesmo com proibições e penalidades, condutores ainda praticam este tipo de crime, como aconteceu neste último fim de semana em nossa cidade. E você, o que pensa sobre este assunto? Qual a solução para este tipo de crime? O assunto está na boca do povo. São irresponsáveis, né? Porque não prestam atenção e ficam prejudicando a vida das outras pessoas, né? Chegando até a morte, né? É verdade. Agora esses dias mesmo, bateram um senhor que eu conhecia e ele estava do quebrado, porque o cara nem habilitação tinha. E ele estava de bicicleta, um velhinho de 73 anos. O que você acha que deve acontecer com essas pessoas que são imprudentes no trânsito? Tem que punir mesmo, pagar multa. Com certeza deve ser punido, né? Por falta de cuidado, né? Porque às vezes acontece assim por falta de cuidado deles, né? No trânsito. Acho uma falta de respeito com os outros cidadãos, né?